Você está em busca de um novo amor, mas não sabe por onde começar, ou então embarcou em um romance, mas está perdido no jogo da conquista, a astrologia pode te ajudar, a revelar, o melhor de si mesmo, e conhecer melhor, o seu parceiro em potencial. Conquiste, o seu novo amor da maneira certa e prolongue, o seu relacionamento. Vai que dá casamento. Separamos algumas perguntas para um super quiz sobre o signo de Gêmeos, são 21 perguntas, e no final você com certeza está preparada para se deliciar aos braços do seu geminiano, cada acerto vale um ponto. No final do quiz você confere o que sua pontuação tem a dizer sobre você, pegue papel, e caneta. Ah, não esquece, deixe nos comentários, qual é seu signo, e quantos pontos você fez, então sem enrolação, vamos ao teste. Tchau. 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 Para, 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 para tudo, você gostou? Clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curto na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beeline de abençoado e eu fui! Música